Música Encontrei a sua alma Escondido em uma máscara Enxerguei seus lábios tremulores Vi seus olhos rasos da mão Todos olham pra você, mas não Não podem crer quem você é O que se fez convencer Daquilo que você queria ser Mas não é não Você e eu somos um Diferente de cada um O que há de errado com você Pra que tentar se esconder Pra que tentar se esconder Você e eu somos um Música Encontrei a sua alma Escondido em uma máscara Enxerguei seus lábios tremulores Vi seus olhos rasos da mão Todos olham pra você, mas não Não podem crer quem você é O que se fez convencer O que se fez convencer O que se fez convencer Pra que tentar se esconder Pra que tentar se esconder O que se fez convencer Para que tentar se esconder O que se fez convencer Enxerguei quem você é Por trás da sua máscara Tão diferente de mim É o que te faz especial Até a próxima E até a próxima